E tem novidade pra você, presta atenção, o dia das mães tá chegando e eu se fosse você, aproveitava. Pratas 1K, pratas 925 e também banhadas a ródio, que é a prata branca. A loja vende tanto no varejo quanto no atacado e não tem quantidade mínima e a garantia é vitalícia. Agora você não vai acreditar, porque pagando em dinheiro você tem 50% de desconto no valor da etiqueta. Vem cá, deixa eu te dar um exemplo. Só pra você ter uma ideia, as alianças, é o triozinho, tá? É o par de alianças mais o solitário. O preço de etiqueta, 181 reais, pagando em dinheiro, 90 reais e 50 centavos. E aqui tem muito mais pra você aproveitar. Agora, se você quiser pagar no Pix, crédito ou débito, você tem 35% de desconto. Mas você também pode comprar pelo site, pratas1k.com.br. Você pagando no Pix tem 42% de desconto ou eles parcelam em até 12 vezes. Eles entregam pra todo o Brasil pelo correio Motoboy ou você retira na loja. Aqui na Tuiuti, número 1525 é pratas1k. Aproveita!